400 metros com barreiras Uma prova aqui Os Estados Unidos tem muita tradição E tem na Raya 5 o Kellen Clement Os primeiros negros vão ver quem ataca primeiro Tá todo mundo muito junto Muito justo Mas o americano tá muito na briga aí Junto com o jamaicano, o Nancy White Tentando forçar também o Irlandês Na Rádio Irlandês O Thomas Barr Vem o Kellen Clement Fazendo a curva Vai ganhar na reta final Os últimos negros E o americano Kellen Clement Vem pra vencer Mas tá perdendo o rendimento Força o ritmo O Keniano O americano vem pra medalha Opa, Kellen Clement